Uma internauta mandou um comentário lá de Moçambique, eu tenho vários internautas que são de Moçambique e quero mandar um abraço muito especial para todos eles, tá? Boa noite Elias, pode falar sobre a importância do jejum no aprimoramento do poder pessoal? Votos de saúde e prosperidade para você e sua família, finaliza internauta. Qual é a minha acerção sobre o jejum? Ele é muito produtivo, é muito bom, você pode fazer, ele dá um resultado muito bom, mas você não precisa ficar sem comer, fazer jejum não representa passar fome ou sede. Você pode dizer, querido Criador, te amo muito, recebe com carinho o meu jejum de café por sete dias. Eu prometo, meu querido Criador, não tomar café por sete dias, para que me ajudes especialmente em tal área da minha vida, porque eu te amo muito e te peço, mas com imorredora gratidão, porque sei que atendes a todos com muito amor e com prontidão, porque sois onipotente, onipresente e onisciente, eu te amo muito. Amém. E fique sem tomar o café por sete dias, ou você não vai jantar por sete dias, também serve, ou por dez dias, ou por mais, importa que você leve aquilo ali a sério, tá? Não quebre, né? Porque daí a sua personalidade não é vista como uma personalidade firme, responsável, né? Você pode também, se você gosta muito de tomar refrigerante e toma todo dia, você pode fazer uma oferta para o Todo-Poderoso, dizer, olha, eu não vou tomar refrigerante por trinta dias, aceite o meu jejum com carinho. Então, eu acho que é muito bom, acho que você deve fazer jejum, mas eu estou com essa ressalva só. Não significa passar sede ou fome, porque o Criador não se alegra nem um pouquinho, nem da fome e nem da sede, tá? Eu tenho várias playlists aqui que vêm a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Eu vou deixar uma playlist aqui no card deste vídeo, dê uma olhada. Prezado internauta, muita gratidão por assistir aos meus vídeos, deixe o seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. Compartilhe também os meus vídeos, porque quem compartilha os meus vídeos, compartilhe o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal, significa que você e vocês são os sonhadores mais amados do cosmos, porque o meu trabalho eu faço com muito amor. Muita gratidão por assistir aos meus vídeos. Muita gratidão.